Tem escanteio, Guarani pra ser cobrado aqui pela esquerda, comecinho de jogo, 6 minutos do primeiro tempo. Levantamento feito, tem desvio! A rede balança! Gol! Vitor Ramon para o Guarani! Toca o hino do Bugri aqui no canal, na reação, Fabrício Marília. Na cobrança de escanteio feita pela esquerda, o toque de cabeça do Vitor Ramon não deu para o goleiro Fabrício. O Guarani vai chegando a 4 pontos com este resultado. O Guarani vai entrando na zona de classificação para a próxima fase da Copa São Paulo. Sente só a torcida do Bugri que faz barulho em Taquaritinga! O relógio aponta 24 minutos do segundo tempo. O Bahia pressiona, busca o gol de empate, bola para dentro da área. Sobrou no Edmundo, dominou bonito, bate para o gol! Ah, rede balança! Gol! Do Bahia! É a vez de tocar o hino tricolor aqui no canal, na reação, Fabrício Marília. Que belo domínio do Edmundo, finalização com o pé direito. Ainda parece que tem um desvio no raio lá no meio do caminho antes de morrer no fundo da rede do goleiro Guilherme. Bola para a rede! O Bahia empata o jogo em Taquaritinga. O Bahia chega a 4 pontos. Sente só a festa da torcida tricolor! E no pé de espagã! E no asco de céu!